Oi pessoal, e aí? Quem já fez batata palha na queridinha? Na nossa amada Airflyer. Ó, aqui, por enquanto, eu passei ela no cortador, meu cortador, cortei ela nesse ladinho aqui, ó. Lavei, lavei ela, botei ela pra escorrer aqui, não botei mais nada. Quando eu for botar ela na Airflyer, eu vou passar um pouquinho de sal com o amido de milho, com o amido. Aí eu vou pôr o amido de milho e um pouquinho de sal, né, pra poder botar ela na queridinha. Vou botar em 160 graus, vou botar 20, vou botar 15 minutos, 15 minutos. Aí no decorrer do processo, eu vou mostrar pra vocês. Gente, fica uma maravilha. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar, indicar nossos vídeos pros seus amigos. Já vou mostrar, gente, fica uma delícia essa batata palha na Airflyer. Muito mais gostosa do que aquela de saquinho. Isso eu posso te garantir. Ó, botei agora. Tá, 150 graus. 10 minutos. Batata palha na Airflyer. A sujeirada que fez, mas caraca, olha isso. Receita de preguiçoso. Ó. Gente, agora é só botar um salzinho e comer. Ficar mais gostoso do que o do mercado. Quai, seu app de vídeos curtos.